Gente, bom dia, estamos indo agora para Atlanta, vamos pegar o avião para Atlanta, mas antes de eu viajar, eu quero falar para vocês que tem muito seguidor meu perguntando, aquela loja virtual que vende iPhones originais de qualidade, com os melhores preços do mercado que eu sempre falo, que se você encontrar uma loja que vende mais barato, que é a que eu vou indicar, pode falar comigo, que eu vou falar com o dono pessoalmente, gente, aqui Mobile MCZ, essa loja aqui, eles são uma loja virtual, aqui no Instagram, que trabalham com vendas de iPhone, então você que ainda não tem o seu iPhone, quer comprar um iPhone novo, lacrado, com um ano de garantia, e com os melhores preços do mercado, pode procurar que Mobile MCZ, é um parceiro meu, gente, tipo assim, de confiança mesmo, você vai comprar o iPhone e vai chegar na sua casa, que eu sempre falo, eu tenho uma conhecida que comprou um iPhone pelo Instagram e a caixa veio vazia, não veio sem nada, assim, veio vazia, só a caixa, com ele não, você vai comprar o iPhone e vai chegar. Eu me comunico assim, minha gente, olha, ela tá digitando, agora é a verdade, daqui a pouco eu digito também, pronto, porque quando você não tá falando inglês, tipo assim, eu tô sendo mudo e surdo aqui, minha gente. eu peguei, tem mais uma doção, tu pegou a doção e foi. Olha, eu comei, eu me comunico assim, minha gente, o hotel está passando por uma reforma, então, então, esse restaurante tinha aberto, mas é uma restaurante chamada o Pão de Chocolate, e há cerca de 13 minutos da praia daqui, eu vou dar só beleza pra ela. Ela falou o que? Tem que pagar o dólar ali escrito Vai pegar? Ou não? Tem certeza? Eu quero que ela faça pagar esse café Vai ser um fórum tão grande aqui O Davi acha que vai pagar, viu? Ela tomou que tivesse aí uma cobra A Grace Kelly, Davi, rapaz Ando lá, a Grace Kelly, minha gente Olha, a Grace Kelly, ela anda e tal Aí quando vai gravar com ela Aí pega ela Aí fala que é mãezinha Lê, 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 lá, lá Tá nem aí pra filha Gente, eu não sei se vai dar pra ver Mas tá o maior temporal aqui, o mostro E o que me deixou assim Admirado, minha gente É que desde madrugada aqui chove Não tenho nem como baixar o vídeo Mas eu vou filmar daqui Gente, você não vê uma poça de água Nada alagado, nada Chegar no Brasil Você dá uma chuvinha de cinco minutos Você vê um monte de coisa alagada Eu tô fazendo comparações, minha gente Porque a gente aí no Brasil Paga impostos caríssimo Impostos altos E tipo O mínimo que pode fazer é um saneamento básico, né Agora repara Olha, que diferença Os políticos daí não tá nem aí pra gente Eu, hein E detalhe Tá chovendo Assim que parar de chover Com dois minutos Nem parece que choveu na cidade Porque tá tudo assim Sem água Sem nada É tipo assim É bem admirável mesmo, gente Eu não tô criticando o Brasil, não Eu amo meu Brasil Tô até com saudade Tô louco pra votar pro Brasil Se eu pudesse votar hoje pro Brasil Eu votaria Porque, gente É muito ruim Você não saber falar inglês Você fica incomunicável Eu tenho que estar esperando as pessoas Pra estar falando pra mim Eu não consigo nem pedir um lanche aqui O que eu tô falando É porque é verdade mesmo, né, gente Aí no Brasil Se chover dois minutos Tá tudo alagado Você não pode nem sair de casa Se sair Tem que até pegar um Uma lancha Sei lá Um jet ski Pra poder atravessar De um lado pro outro Entendeu E o Brasil é um dos lugares Que pagam os impostos mais altos E se não for O lugar que você paga Os impostos mais altos Pelo amor de Deus Olha Nada, minha gente Tá chovendo temporal aqui Tempestade E olha pra isso Tô mentindo não, olha Porque não tem como ver Só pra vocês verem Parou de chover Olha como já tá Quer dizer, tá chuviscando Tá chuviscando ali Tô vendo assim No chão Mas repara, gente Nada Olha pra isso Muita diferença Mas também, gente Eu tô acompanhando o Direc Que tá aqui Tem gente falando também Que as pessoas Acham bem Os brasileiros Têm que se conscientizar Falei certo? Falou Ele não tá jogando lixos Na rua Que também acarrenta, né? Esses alagamentos Esse monte de coisa Acarrentar Tipo Que pode causar também Essas existentes Essas coisas Um monte de lixo Mas só pra terminar Pode chover Chuva de canivete Aí no Brasil Que é canivete Assim As ruas podem virar rio De alagado Eu não troco meu Brasil Por nada nessa vida Gente Sério Eu sou apaixonado Loucamente pelo Brasil Sério Quando eu tava no Brasil Eu pensava em sair do Brasil Morar fora Mas agora Tipo As cidades são lindas As culturas são maravilhosas Mas nada compara Ao Brasil não, gente O Brasil é uma cidade rica De pessoas De astral Ai, pelo amor de Deus Eu amo o Brasil